Aqui é o Marcos Eduardo e o Bitcoin se tornou muito mais forte do que você imagina Em períodos anteriores nós víamos aí qualquer tipo de notícia, qualquer tipo de movimentação Fazia o Bitcoin despencar 40, 50% Pô, quem investiu em 2017 lembra desses gráficos, lembra dessas coisas Agora, hoje em dia, os investidores criptos estão tão calejados e o mercado tem crescido tanto Que não é qualquer coisa mais que abala Mas vamos conversar a respeito disso porque agora nós temos informações empíricas Pra passar a respeito disso, eu já dizia essas informações pra vocês aqui há muito tempo Eu já te informava, ia chegar uma hora que as oscilações iam ser cada vez menores E a influência das notícias negativas iam ser cada vez menores E esse dia chegou e agora tem uns dados aí pra conversar Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo E aqui na descrição você vai encontrar o link da Binance Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando meu link pra se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, então vamos comentar aqui a respeito do ocorrer Quando eventos regulatórios negativos ameaçam alterar toda a indústria de criptomoedas Geralmente vemos uma reação no preço e é sempre contrária Queda No entanto, não foi isso que aconteceu no meio da SEC processando a Coinbase e a Binance nas últimas semanas Na verdade o preço do Bitcoin se recuperou quase instantaneamente É o que eu tenho falando pra vocês É o que eu tenho te contado aí Ao longo das últimas semanas o Bitcoin sofreu uma queda de 2,6% Em minhas notícias mais quentes da SEC no ano E no acumulado do ano o Bitcoin ainda tem uma alta de 60% Em meio a novas preocupações com a representação da SEC, as exchanges e a classificação de quais criptomoedas são títulos Muitas altcoins notadamente, as diretamente nomeadas como títulos nas últimas semanas Caíram mais de 20%, ainda 20% só pra ser gentil, tem umas aí que vou te dizer Outras caíram mais de 30% evaporando uma quantidade significativa de valor nominal Como se vê, rumores estavam circulando sobre um fundo EDI que estava despejando moedas no mercado Levando as liquidações forçadas dentro do ecossistema No entanto, uma coisa é clara Bitcoin é uma criptomoeda, mas outras criptomoedas são diferentes do Bitcoin Embora o Bitcoin tenha sido imune ao declínio recente, ele caiu em um grau menor do que o resto do universo cripto Por sua vez, a dominância do Bitcoin atingiu seu nível mais alto desde maio de 2021 Enquanto a cesta de altcoins agora está sendo negociada nos mesmos níveis de janeiro de 2023 E meados de novembro de 2022 E da mesma forma, as saídas da Binance e Coinbase são relativamente baixas Com 597,2 milhões de dólares acumulados em saques desde que a notícia da SEC chegou aos holofotes públicos Para Binance foi apenas um pequeno solavanco comparado com o terremoto que foi a queda da FTX e da TerraLabs ano passado Embora tudo pareça muito nebuloso, o incerto por enquanto Muito nebuloso e incerto por enquanto Isso é positivo de várias maneiras Todas favorecendo o Bitcoin Então a questão é Em períodos anteriores, qualquer tipo de depoimento que se dava a respeito do Bitcoin Qualquer coisa negativa que a gente via Era uma queda assombrosa Era um negócio assim de parar o mercado E daí já havia os portais de notícia Bitcoin caiu 10, 20% Fim do Bitcoin Morte do Bitcoin Pô, eu lembro até o Nando Moura Fazendo vídeo aí, eu sinto muito a todos que perderam dinheiro com o Bitcoin Eu avisei Depois o Bitcoin deslanchou Então basicamente a ideia é que Quem tá no Bitcoin efetivamente E pesquisou a respeito do assunto e tem segurado É porque o cara, ele estudou É porque ele entendeu a questão dos fundamentos Pode não ter até estudado muito, né Caído em cima dos livros aí pra entender o assunto Mas no fim das contas Se ele entendeu a lógica Que é a descentralização do dinheiro Você ter aí Uma moeda que não pode ser fabricada infinitamente É um ativo que é escasso É um ativo que Funciona através de consenso Ou seja, não é um banco Não é uma pessoa que vai lá Toma uma decisão e todo mundo tem que correr atrás Se alguém propõe alguma coisa As pessoas tem que entrar em consenso Tem que haver aí Uma espécie de votação Que mais de 50% tem que concordar com aquilo Pra então essa implementação ser realizada E é o que tá acontecendo em relação ao Bitcoin, né O consenso tem funcionado muito bem Apesar do Bitcoin não ter contratos inteligentes Apesar de tudo que acontece em torno do Bitcoin Ser muitas vezes melhor do que ele Você pega qualquer outra moeda, cara Você pega o Litecoin Litecoin é melhor do que o Bitcoin Você pega a da Cardano Avalanche, a Vax São melhores do que o Bitcoin Só que o Bitcoin é o epicentro disso tudo Ele é aquilo que é pra ser estável E até por isso Eu até sou contra, cara Esse negócio aí de meter Bitcoin no DeFi Meter contrato inteligente no Bitcoin Ah, NFT de Bitcoin Cara, deixa o Bitcoin quieto, mano E vamos aí Tem tanto material de altcoin aí pra trabalhar Porque o pessoal quer justo por toda essa carga E sobrecarregar o sistema do Bitcoin com porcaria Sendo que isso daí poderia ser feito em outras redes E no fim das contas O Bitcoin tá sofrendo cada vez menos com os abalos Com aquilo que tentam fazer para atacá-lo A gente vê aí As altcoins como são mais novas, mais recentes Elas sofrem abalos maiores Só que a grande verdade é As altcoins em relação ao Bitcoin Elas funcionam como uma espécie de alavancagem Uma queda do Bitcoin é uma super queda pras altcoins Uma alta do Bitcoin é uma super alta pras altcoins Então de mesmo modo Eu vejo que esse mercado ele não tem segredo Ele não tem segredo O Bitcoin é o epicentro E todo o resto repete o que ele faz De uma forma maior De uma forma mais ampla Através de uma variação daquilo que já existe Então Você começa a ver Uma entrada Eu fiz um vídeo Eu não sei se foi ontem que foi postado Ou se ele vai ser postado hoje ainda Enfim Eu também não sei o horário que eu vou postar esse daqui Porque as vezes sai uma coisa mais importante Eu pulo um vídeo na frente do outro Mas eu citei Entrou uma porrada aí De milhões de dólares De investidores institucionais Ou seja Se ainda você falasse assim Ah, teve um aumento muito grande Das pessoas físicas utilizando Mas são empresas São pessoas que tem times de analistas Que estudam casos Estudam o mercado Para então tomar alguma decisão E o pessoal está entrando com força no Bitcoin Você acha que ele simplesmente Iam entrar no Bitcoin e se visse Ah, não Ah, eu acho que vai cair Eu acho que não é muito bom o negócio Pô, gente Visa Mastercard Paypal Mercado Livre Só empresa que tem muita grana Trabalhando com o negócio E você acha que simplesmente Eles vão largar o negócio assim? Né Não faz sentido Realmente não faz sentido Então eu acredito que o Bitcoin Ele vai crescer muito ainda Não dá mais para ficar rico Só com o Bitcoin Tá Então o Bitcoin vai valorizar? Vai Do meu ponto de vista vai Só que as altcoins vão valorizar muito mais Então a melhor alternativa Que eu vejo hoje Uma das melhores É você Investir em moedas Que podem Moedas assim Que tenham fundamentos Muito bem estabelecidos Tenham tecnologias mais novas Supram os problemas Daquelas moedas Que estão há mais tempo No mercado Que elas ainda não supriram Então essas moedas Podem ter uma valorização interessante As meme coins Só especulação Entra e sai rápido Buscar padrões Similares Que a gente viu Há muito tempo atrás Do Shiba Inu Padrões Do 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 Pepe Né OPP Enfim Então você identificou O padrão de uma moeda Põe pouco dinheiro O negócio valoriza muito Você ganha o dinheiro Põe dinheiro no bolso Saca tudo E sai fora E tem os projetos Que você pode ver A médio e longo prazo O Bitcoin Sendo a maior Quantidade Em investimento E os outros Você colocando Uma outra porcentagem Tanto é que hoje Eu basicamente Basicamente estou investindo Em Bitcoin E Avalanche Avax 50% do capital Está em Bitcoin Os outros 10% Em Avalanche Avax E o resto Está dividido Mais ou menos Na verdade Eu sempre faço Alguns rebalanceamentos Mais ou menos assim Que é o meu objetivo Final de Realizar investimento E por isso Meu amigo De verdade Estuda esse mercado Para tomar decisões Muito bem Acertadas E se você errar No meio do caminho Que é natural O erro É algo comum Pelo menos vai ser um erro Com base em fundamento E você vai entender Muito melhor Onde você errou E o que errou Para acertar na próxima Tá certo Então muito obrigado E até mais